A expectativa de muita gente, principalmente dos baladeiros de plantão, as pessoas que gostam de uma festa, estavam aí aguardando há muito tempo por essa notícia, então, enfim, a gente vem trazer essa informação de que os shows agora passam a ter, então, essa capacidade de até mil pessoas, é claro que tudo depende do ambiente, se for um ambiente muito pequeno, não pode ter mil pessoas ali dentro. E as boates, então, voltam a funcionar, mas com 50% da capacidade. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, está aqui comigo, a gente estava batendo papo, e ele me disse, ó, não me aperta muito não, que eu estou tomando ciência de algumas coisas ainda. Principais mudanças são essas, né, prefeito? Boa noite. Boa noite, Natália, boa noite, PH, boa noite, Carlos Magnus. É, na verdade, nós já tivemos uma conversa, mais ou menos há três dias atrás, com a equipe da saúde, e com algumas pessoas de eventos, e hoje está sendo feita a apresentação daquilo que nós conversamos. Algumas alterações que foram feitas por parte técnica, que eu ainda não acompanhei, estou acompanhando agora na apresentação, estamos fazendo agora a apresentação nesse momento, mas é mais ou menos o esforço que você colocou, nós estaremos aí nesse... Na verdade, o nosso decreto, ele está por tempo indeterminado. Esse novo, com essa alteração para eventos, sairá no diário oficial amanhã, mas, a partir de amanhã, então, estarão liberados eventos, eventos com até mil pessoas, eventos em locais abertos, até duas mil pessoas, eventos corporativos, lembrando que, como você falou, os baladeiros, atenção baladeiros, as casas, boates estão abertas, lembrando que as boates têm um limite de 50% até 500 pessoas, por se tratar do local fechado, do ambiente fechado, temos que ter ainda esse cuidado de protocolos da saúde. Para a informação ficar redonda, então, se cabem 500 pessoas, podem 250, ou é ao contrário? Se cabe mil, pode 500? 50% até 500 pessoas. No caso, 50%, o local tem que caber mil pessoas para colocar, então, as 500. E os locais abertos, da mesma forma, até 2 mil pessoas, desde que o local suporte até 4 mil pessoas. Há uma mudança também com relação às escolas, que antes havia aí uma determinação de um metro e meio, uma coisa um pouquinho maior entre os alunos, agora é um metro entre esses alunos, distância de dois metros entre professores e alunos, a autorização, inclusive, para os cursos livres presenciais. O pessoal sentindo a falta desse retorno para as escolas também, né, prefeito? Exatamente. É uma preocupação que nós tínhamos desde o início dos nossos decretos, mas, infelizmente, não podíamos agir sem a autorização da equipe técnica, a visão sanitária, inclusive do próprio COE, tanto estadual quanto municipal. Nós respeitamos muito todas as ações técnicas que foram nos apresentadas e, agora, com a capacidade que nós temos de poder sentirmos um pouco mais, né, soltos ou livres no que diz respeito à pandemia. Então, nós estamos, agora, trazendo esse novo decreto, a partir de amanhã, estará válido, então, no Diário Oficial. O pessoal do estúdio tem uma dúvida? PH, Magno? Exatamente, Natália. A gente trouxe boas notícias recentemente da pandemia, né? São municípios que ficaram um mês, mais de 100 municípios que ficaram um mês sem um único caso. A Nápoles praticamente zerou, né, as internações de pacientes de Covid. Queria saber se aqui em Goiânia também nossos números estão positivos, se a gente tem motivos aí para acreditar que a gente está no fim dessa pandemia. PH reforça aqui a questão dos números, que a gente vê que, graças a Deus, são cada vez menores. É isso que refletiu nesse novo decreto? Isso, claro, sempre é levado em consideração, né, prefeito? Também, claro. Nós, hoje, a atenção que nós estamos tendo hoje é, primeiro, com a ocupação que temos. Hoje, a ocupação está bem abaixo do que era há três, quatro meses atrás. Hoje, nós temos alguns leitos ainda bloqueados. A determinação que eu passei para a saúde é que não devolvesse leito algum ainda. Agora, os leitos bloqueados, se desbloquearem, nós cairemos bastante, né, bastante. Porque nós sabemos aí, Natália, PH e Carlos Magno, que a imunização, as doses vacinas que temos aplicado, tem nos dado uma sustentação muito importante para a população. Então, é importante, aliás, até aproveitar a oportunidade dessa audiência, que as pessoas que não tomaram ainda a segunda dose, procurem os postos de vacinação, os postos para imunização, tomem a segunda dose. Você que ainda é jovem, não tomou a primeira dose, procure o local, não precisa de agendamento, não está necessitando de agendamento. Procure para tomar também a sua primeira dose. E eu tenho certeza que vamos ficar, em breve, livres dessa pandemia. Vamos continuar fazendo cada um a sua parte, né? Só reforçando, então, PH, Magno, que esse decreto deve ser publicado amanhã, então, no Diário Oficial. E ele tem um prazo indeterminado, diferente daqueles primeiros, né? Que tinha um prazo mais curto, aí sempre mudava. Então, esse é para um prazo indeterminado, até que, claro, aconteça alguma outra coisa. A gente torce que isso não aconteça, né? Já que cada um vai continuar fazendo a sua parte, tomando o devido cuidado. Então, ele segue aí por bastante tempo. Obrigada, prefeito, pela entrevista. Obrigada, prefeito, pela entrevista.